Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Você tem aqui a figura. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Aí você tem os itens. O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede a medida encontrada pelo engenheiro. O que ele mediu? Professor, ele calculou corretamente a medida da área do passeio. Observe a figura. O que é o passeio? O passeio é essa região aqui, professor. Você sabe qual é o nome que nós damos a uma figura como esta na geometria? Professor, não lembro. Isso aqui é o que a gente chama de coroa circular. É uma região compreendida entre dois círculos. Você tem aqui um círculo maior e você tem um círculo menor. Então, essa região que a gente destacou em azul, a gente chama de coroa circular. Ah, professor, realmente esse é o nome mesmo. Esses círculos, eles devem ser concêntricos, né? Exatamente. O enunciado diz isso. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Eles têm o mesmo centro. Professor, a gente quer saber a medida encontrada pelo engenheiro. Ele mediu a área do passeio. Então, a gente quer calcular a área dessa região que o senhor destacou em azul. Exatamente. Como é que a gente calcula a área de uma coroa circular? Professor, deve ser muito fácil. Basta pegar a área do círculo grande e subtrair dela a área do círculo pequeno. Exatamente. Então, se R for o raio do círculo maior e R for o raio do círculo menor, a gente pode calcular a área pedida da seguinte maneira. Você tem aqui, ó, pi R ao quadrado menos pi R ao quadrado. Lembrando que a área de um círculo é pi vezes o quadrado do seu raio. Então, pi R ao quadrado menos pi R ao quadrado. Isso aqui, ó, corresponde à área do círculo maior. Isso aqui corresponde à área do círculo menor. A gente vai fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, essa fórmula aqui nos permite calcular a área da coroa circular. Perceba que nesses dois termos existe a presença do pi. Nós podemos colocá-lo em evidência. Colocando o pi em evidência, daqui vem R ao quadrado e daqui vem menos R ao quadrado. Ok, professor, eu quero calcular essa área. Então, basta que eu conheça, professor, o raio maior e o raio menor. É verdade. Ou então, basta que você conheça a diferença entre o quadrado do raio maior e o quadrado do raio menor. E é isso que a gente vai descobrir. Como é que nós faremos isso, professor? Observe o seguinte. Existe alguma informação que a gente ainda não utilizou? Sim, professor. O engenheiro esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. São esses pontos aqui. Ele esticou uma trena tangente ao chafariz. O chafariz corresponde ao círculo menor. Com isso, ele obteve a medida do segmento de reta AB. AB mede 16 metros. Então, daqui para cá, 16 metros. Agora, vamos marcar aqui o centro dos círculos, ok? Se a gente ligar para cá, já que o segmento de reta que ele traçou é tangente ao círculo menor, nós podemos dizer que esse ângulo aqui é de quantos graus? 90 graus. Agora, ligando do centro do círculo menor até o ponto de tangência, nós temos o quê? O raio do círculo menor, o Rzinho. E ligando do centro do círculo maior, que coincide com o centro do círculo menor, até o ponto B, nós temos o quê? O raio do círculo maior. Então, esse tamanho aqui, corresponde ao raio do círculo maior. Perceba que nós temos aqui um triângulo retângulo, no qual a hipotenusa mede Rzão, um dos catetos mede Rzinho, e o outro cateto, daqui para cá, quanto que vai medir? Professor, eu percebo que por simetria desse ponto aqui até esse, a medida é de 8 metros. Com certeza, porque o AB todo mede 16 metros. Por simetria, nós podemos dizer que esse segmento aqui, que corresponde ao outro cateto, mede 8 metros. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras neste triângulo aqui. Vamos lá. A gente pode dizer que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vamos escrever isso. Aplicando o Teorema de Pitágoras, temos o seguinte. Neste triângulo retângulo aqui, a hipotenusa mede Rzão, então, eu vou escrever aqui Rzão ao quadrado, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede Rzinho, então, eu vou escrever aqui Rzinho ao quadrado. O outro cateto corresponde à metade do segmento AB. Como o segmento AB mede 16 metros, então, a metade dele mede 8 metros. Então, eu vou ter aqui 8 ao quadrado. Agora, eu posso escrever o seguinte. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a 64. Professor, não entendi o que o senhor fez. Eu vou explicar. Esse Rzinho ao quadrado, eu joguei para o lado esquerdo da igualdade como menos Rzinho ao quadrado. Do lado direito, sobrou 8 ao quadrado, que é 64. Ah, professor, agora eu entendi. É como se a gente tivesse subtraído Rzinho ao quadrado dos dois lados e, em vez de 8 ao quadrado, você escreveu 64. Exatamente. Então, professor, a gente tem tudo o que a gente precisava para calcular a área da coroa circular. Exatamente. Porque Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado era o que a gente precisava saber. Agora, a gente sabe que o valor dessa expressão aqui é 64. Então, ficamos com π vezes 64, que é o mesmo que 64π. Então, 64π metros quadrados, porque as unidades estão em metros. A medida encontrada pelo engenheiro foi 64π metros quadrados. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Quer ter uma aula particular de matemática comigo via Skype? Mande uma mensagem para o meu número, que está aparecendo na tela, e a gente pode combinar um horário e um valor. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!